O chá de alecrim contém propriedades que geram benefícios para o organismo, podendo ser utilizado para melhorar a digestão, a função cognitiva e aumentar a pressão arterial. Entretanto, existem alguns efeitos colaterais de seu uso excessivo, como vômitos, náuseas e espasmos. Podem ainda haver contrações uterinas, tornando-o perigoso para uso durante a gravidez. O chá de alecrim é indicado para tratamento como 1ª Melhorar a aparência da pele 2ª Melhorar o fluxo sanguíneo 3ª Melhorar problemas digestivos 4ª Redução das taxas de crescimento do câncer 5ª Um agente anti-inflamatório 6ª Melhorar a saúde do cabelo, reduz as caspas e a queda capilar 7ª Melhorar a saúde do fígado neues de pericômetro 8ª 9ª 2ª 9ª 13ª